Esta mulher que não quer ser identificada tem 48 anos e foi casada por 23 com um homem violento. Você já vê que era uma pessoa de um violento, né? Mas eu achava que com o tempo a pessoa ia mudando, com a convivência, né? Eu sou uma pessoa tranquila. Eu tinha medo, né? Que ele falava se eu separasse dele, ele ia me matar, que ia fazer maldade com os meus filhos, sabe? Então eu ficava naquela. Eu tinha muito medo na época. As agressões eram constantes contra ela e os filhos e se estenderam à irmã com deficiência. Eu estava com ele, para os filhos e os filhos também. Então assim, eu não tinha para onde ir, não tinha quem recorrer, porque meus pais moravam no interior. E na época eu falei, eu não vou com dois filhos para casa dos meus pais, né? Então eu vou sustentar essa situação até um dia, Deus vai nos dar essa história de vida minha. Diante de tanto sofrimento, ela denunciou o marido à polícia. Eu não sei o que estava acontecendo e foi muito triste. E hoje eu sinto bem de ter feito isso, porque se eu não tivesse feito isso, eu estaria com a minha consciência pesada. Então muitas das vezes a pessoa cai e não deve ficar lá. Você deve ir, né? Ir buscar ajuda mesmo, porque através da ajuda você encontra a vitória. Casos, como o que acabamos de ver, são mais comuns do que se imagina. Em média, 15 mulheres morrem por dia devido à violência doméstica em todo o Brasil. Por isso, pedir ajuda é tão importante. E a principal delas é essa aqui, a Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher. Em 2014, a Delegacia requereu 8.222 medidas protetivas, aquela que obriga o agressor a se distanciar da vítima. Já inquéritos policiais que investigam e podem resultar em punição foram 7.602. E atualmente, há 214 homens monitorados com tornozeleiras eletrônicas, proibidos de chegarem perto das vítimas. Para a delegada, a legislação é ampla e ganhou mais um reforço nesta semana. A lei que classifica como hediondo o feminicídio, o assassinato de mulheres por motivo de violência doméstica. A lei trouxe diversos mecanismos objetivando dar proteção à mulher e hoje a sociedade tem conhecimento da existência da lei. Então, a mulher procura, ela vai à delegacia ou ela chama a polícia militar. Então, hoje já é uma mulher que tem um perfil diferente, ela procura ajuda. Outra ação que reforça a punição dos agressores vem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que neste mês de março prioriza o julgamento de ações relacionadas a esse tipo de violência. A expectativa é de reduzir esse número no mês de março, com a realização de 950 audiências em Belo Horizonte, com a ajuda de 25 juízes cooperadores voluntários e já agendadas 60 audiências no interior e 11 júris também no interior, todos de crime contra a mulher.